Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente vai ter hoje? A gente vai pegar só juntos. Muito bem, hoje dando continuidade a nossa série sobre Tarot. A gente já falou sobre o mundo, a gente já falou sobre a vovuzela divina, que é o chamado, o julgamento. Exatamente, e hoje a gente vai para o arcano número 19. Isso, a gente está subindo a árvore da vida na Kabbalah, por isso que os números estão vindo do maior para o menor. A ideia é chegar no último lá de cima, que é o louco, que é o arcano número 0. Hoje a gente vai falar sobre o Sol. A gente vai usar, como de costume, dois principais. Isso, que é o Marcelia, que está subindo aqui na tela, e o Header White, que também está subindo aqui na tela. Muito bem, eles têm leves diferenças entre si. Um tem um cavalo, o outro tem duas crianças. Isso, um tem uma criança só, outro tem duas. Talvez você tenha transformado uma criança em cavalo. Exato. Ou uma é sharp vermelha. Uma é sharp vermelha. Na verdade, os dois têm o mesmo significado, mas com alguns símbolos de diferença de um arcano para o outro. É aquilo que a gente falou algumas vezes já, ao longo dessa série. Cada autor vai pintar o significado para si daquele tarot. Então, por exemplo, se você vê o tarot de Crowley, o tarot de Toti, é bem diferente. Aqui também tem essa história de representar um renascimento, uma nova era para o herói, mas é porque é a essência, né? E aí cada um vai representar o seu tarot com os símbolos que melhor lhe convêm. Isso, o que se comunica o melhor é com o símbolo, né? O tarot é uma coisa pessoal. A gente acaba usando tarôs dos outros porque não teve a chance de produzir o próprio tarô. Descrevendo aqui, então, de Marcélia, tanto de Marcélia quanto White, temos um solzão. Eita solzão! Rio 40 graus. Isso. Um deles a gente tem uma criança de braços abertos num cavalo branco com lenço vermelho. De braços e pernas abertas. Isso, felizão. Com o campo de girassóis ao fundo. E um muro separando. Isso. O de Marcélia também temos um muro. Também. Só que são duas crianças, uma olhando para... Chovem gotas de sol. Isso. São iodes. Iodes. E uma se comunica com o solar, com o cardíaco. Uma põe a mão no coração e a outra põe a mão na mente. É isso aí. Então tem uma questão aí de coração e mente. Ou na nuca, mas a mente ainda, né? Ele tá indo para a cabeça, né? Para o mental. Exatamente, para o mental. Como que a gente pode começar, Léo? Em geral, a gente já falou aqui muito do sol no canal. A gente já falou muito do sol, né? Como é auspicioso o símbolo solar. É, aquela coisa da essência, de você conseguir chegar no que você é de verdade, tirando todas as cascas que você nem percebia que tinha. E aí o sol tem esse símbolo muito forte de você ter encontrado a sua verdade. E aí nesse arcano em específico, ele vem de uma maneira muito presente. É o próprio sol, o próprio nome do arcano. Ele aparece em alguns arcanos meio disfarçados. Por exemplo, no arcano da lua, que vai ser o próximo vídeo. Mas lá ele ainda é refletido através da lua. Então ele não tá no máximo do seu poder, que nem ele tá nesse arcano. Aqui ele vem se revelar como uma verdade. É ele. É ele. E qual que é a essência do arcano? É a própria essência do ser. Exatamente. A essência do herói. Tanto que é representado por figuras quase que instintivas, muitas vezes inocentes. Ou seja, a criança, o herói, ali numa forma de criança. Às vezes duas. Uma com o cavalo. Mas muito essa questão, tanto da pureza, da essência, quanto da liberdade até. Sim, exatamente. Ele representa uma fase dentro da jornada do herói de que o herói, ele meio que já venceu a pior parte. E aí ele renasce, né? Isso. Então por isso que vão aparecer as crianças nesse arcano. Ele renasce. É como se ele agora voltou a ser aquele ser puro, espontâneo, extremamente ingênuo do começo da jornada, que vai depois, né? Terminar, ainda tem alguns arcanos para terminar a jornada, mas ele já é o símbolo da ressurreição. Qual é o símbolo do último obstáculo que ele passa? É esse muro que a gente vê no arcano. Então quando ele está do lado de cá do muro, é porque ele já passou pelas provações que tinham do outro lado do muro. Existem interpretações que dizem que atrás dele, atrás desse muro, tem o labirinto, o labirinto do Minotauro, que representaria realmente os desafios terrenos, os desafios, enfim, que ele vem fazendo até então. Não os terrenos, né? Mas os desafios que ele veio se provando até então. É, se pegar o tarô do EIT, por exemplo, você vê lá aquele campo de girassóis lá atrás, né? Em algumas interpretações, aquele campo de girassóis é um labirinto. Já no Marcelo, você não vê o que tem atrás do muro, mas é legal porque, se vocês repararem, vocês vão ver que é um muro baixo. Até para criança, né? Ele é um muro baixo. Qual que é a ideia? É que a gente coloca alguns obstáculos como intransponíveis, mas na verdade eles não são, eles nunca são. Então a gente encara, às vezes, muros e obstáculos que a gente cria, e esse muro, na verdade, ele é mais baixo do que a gente imagina. A gente tem alguns elementos comuns, né? A gente já falou da criança, dessa questão do renascimento da criança. Então nesses dois tarôs que a gente escolheu, as crianças vão ser representadas de maneiras diferentes, né? Isso. Ambas relativamente nuas, né? Isso. Tem uma tanguinha aí, uma, mas o outro tá nu. Outra nu porque tá no cavalo e não aparece ali o órgão sexual, mas na verdade é cobrir isso, que não é o foco do arcano. E aí você tem a criança, ela é representada de duas maneiras, né? Num arcano você tem ela dividida em dois aspectos. É. Então ali... Como gêmeos, né? Como gêmeos, exatamente, são bem parecidas, né? E aí o que que tá querendo se dizer? Que o herói, nesse renascimento dele, ele dominou as questões de coração e as questões de mente. Por isso que uma criança aponta o coração, outra aponta a mente. É a junção do que a gente chama de sabedoria e inteligência. Então ele adquire a sabedoria pela jornada e tem a inteligência pra fazer a aplicação prática daquela sabedoria. No outro arcano a gente tem a criança em cima do cavalo. Isso. E aí essa criança em cima do cavalo, ela representa, continua representando esse domínio todo que eu falei do outro arcano, mas o fato dela estar em cima de um cavalo branco tem três significados. Primeiro o branco é a pureza. Sim. Depois o cavalo é um psicopompo. Sim, ou seja, que faz o transporte entre inconsciente e consciente. Posso falar assim? Isso, isso. É uma ferramenta que auxilia, né? Isso. Por que um cavalo? Por que o cavalo é um psicopompo? Porque ele, até hoje, é o meio de transporte mais utilizado na história da humanidade. Então ele é muito forte no nosso inconsciente coletivo. Então ele sempre vai representar um psicopompo. Que é essa energia que ajuda a gente a transitar entre o inconsciente e o consciente. Quem estava no labirinto e agora está na luz do sol. Então saiu daquela escuridão cheia de rodas e caminhos fechados, que é o labirinto, que é a sombra do inconsciente, e veio para a iluminação do sol agora. E o terceiro simbolismo é que o cavalo também, por ser um animal, vai representar os instintos. E eu acho, eu queria fazer, na verdade, eu queria trocar contigo para ver se faz sentido. Nesse arcano, o cavalo está sem nenhum tipo de arrede, arreio, nada. Então tem a criança pura ali, praticamente aberta, ela não está dominando como na força, ela não está dominando, mas ela está junto com o cavalo. É como se o instinto fosse reintegrado. Então você não mata os seus instintos, né? Mas você reintegra os seus instintos e você comanda os seus instintos mediante a sua vontade. Você já tem essa pista lá no arcano da força, né? Que é a mulher sem esforço nenhum abre a boca do leão, já mostrando que a força não é uma força física, mas é uma força de vontade. Por isso que ela está lá em cima, a gente um dia vai chegar nela. Mas hoje aqui nós estamos falando já de um instinto integrado. Então esse cavalo... Porque o sol traz isso, né? Exatamente. Você se conhece tão bem... Isso. Que você não é mais ofendido por nada. Se a pessoa fala alguma coisa de você, você vai pensar, pô, o que ela falou é verdade, eu sei que isso é verdade, eu não vou me ofender. Ou se ela fala alguma coisa de você que é ofensivo, que não é você, você vai olhar e fala assim, ah, ela falou um negócio que não sou eu, eu me autoconheço tão bem que eu sei que isso não sou eu, então eu não vou ficar ofendido. E eu até avançaria a falar assim, como o cavalo tem muito essa questão no inconsciente de liberdade, porque o cavalo vai, aquela coisa, é como se o instinto ainda libertasse... Sim, é isso, exatamente. Em vez de você virar um escravo dos seus desejos, você comanda os seus desejos. E faz com que você deseje coisas que são iluminadas pelo seu sol interno. Então a gente ainda tem outros símbolos que são importantes. Por exemplo, no Marcelli, vocês vão ver que tem umas gotas saindo do sol. Essas gotas são o que a gente chama de iod, vem da Kabbalah, vem do hebraico, que são sementes, como se fossem sementes que estimulam. Então elas vão representar toda a estimulação que o sol faz para que a verdade possa germinar, como se fossem sementes que estão caindo do céu e que vão chover ali nas crianças. Então elas vão representar essa energia de estimular os processos de verdade. São como espermatozoides solares. Isso, o iod, a tradução é um espermatozoide. São essências, então, solares que estão caindo sobre esse herói que agora está renascido. Isso, o espermatozoide vem da palavra esperma, que está ligada com semente. Então é isso, são sementes que vão ser plantadas para que as coisas cresçam. Isso. No Tarot de Weit, por exemplo, você não tem os iodes. Você tem os raios solares bem exagerados, no sentido de sair do... Do espectro da carta. Do espectro da carta, exatamente. O Weit, em algumas descrições desse arcano, chama esse sol de estrelacão. É. E a estrelacão é sírios. E que tem muita ligação com a mitologia egípcia, por exemplo. E aí você tem os girassóis ali compondo aquele labirinto, porque são plantas que acompanham o sol. Só que você imagina... Olha que simbologia legal que a gente pode tirar daí. Imagina que o sol é você. Certo? Aquele monte de girassol... Tenta imaginar que são as suas partes ou outras pessoas que, em vez de olhar para dentro de si e ver sua própria verdade, ficam copiando a verdade dos outros. Por isso que ficam acompanhando o sol. E por isso que elas são vários girassóis. E por isso que elas criam esse labirinto de onde o herói sai. Boa, boa. Legal. O pano vermelho que a gente vê aqui do lado, ele pode... Uma das simbologias dele é que ele representa o arrebol. O que é o arrebol? Sabe quando o sol está quase se pondo e ele fica aquela cor vermelha no horizonte? Ou ele está quase nascendo e também fica aquela cor vermelha no horizonte? Então, esse arrebol, essa cor de arrebol, esse vermelho que tem nesse pano, ele pode significar justamente a jornada do herói. Que saiu do dia, entrou na noite escura da alma e agora o sol nasceu de novo. Então, aí você tem um herói nascendo de novo e você tem esse pano vermelho para representar justamente esse pôr do sol, que é esse labirinto por onde ele passou. E agora ele ressurge do outro lado e o sol volta a nascer. É a busca pelo Oriente Místico. Pela sabedoria que está guardada no Oriente. Os maçons têm o sol no Grande Oriente, que é onde você vai buscar essa última sabedoria de onde o sol nasce. Então, essa sabedoria do Grande Oriente é isso, é buscar o renascimento e o encontro com a sua própria essência. Muito bom. Na Kabbalah, se você pegar a árvore da vida, esse caminho do sol vai ligar a esfera de Mercúrio ou Rod com a Lua ou Iesod. E, se vocês fizerem um triângulo aqui, vocês vão perceber que a esfera do sol, que é Tíferet, irradia diretamente para essa esfera. Se a gente começar a perceber as cartas do Tarot, a gente vai começar a perceber que sempre essa esfera, que irradia como se fosse o outro ângulo ali, ela sempre vai ter alguma coisa dali que vai trazer um elemento para dentro da carta. Então, nesse caso é Tíferet, que é a verdade, a essência, a beleza, a harmonia, a simetria. O Crístico, ele traz essa irradiação para esse arcano, dizendo que a minha energia está presente nesse arcano. Esse arcano vai ligar uma esfera de tornar as coisas inteligíveis e de tornar as coisas intuitivas. Ou seja, compreensíveis e intuitivas. Exatamente. Compreensíveis e intuitivas. Então, numa tirada de carta... Isso. Vamos numa tirada de carta. Esse arcano vai estar falando muito de seguir a sua intuição. Justamente porque ele liga a lua, que é a casa da intuição, com o mercúrio, que é a casa de tornar as coisas comunicáveis e entendíveis. Então, é você intuir e compreender a sua intuição. Só que aí já não é mais um... Cara, que é intuir a sua intuição? Intuir e compreender... A intuição. É, aquela intuição. Porque você intui, tem o processo da intuição. Quando você fala intuir, seria chamar. Chamar, isso. Aí tem a compreensão, tornar ela inteligível. E aí você fala, olha, eu acabei de ter uma intuição sobre isso e pela minha intuição eu acredito que seja isso e se isso. Maneiro. E aí a gente não estava falando... A gente pode falar no tarot que a gente tem uma intuição que é lunar. Mar, ou seja, é aquela intuição que a gente ainda não consegue absorver da nossa essência 100% do que ela está mandando, mas assim como a lua que reflete 20% da luz do sol, a gente consegue absorver uma parte daquilo. Por isso que as nossas intuições às vezes são um pouco confusas, né? A gente intui e às vezes não confia, vai falar, puta, não segui minha intuição. Só que quando você tem uma intuição do sol, que é o que a gente vai chamar de intuição solar, ela vem como uma certeza. É aquilo, ó, putz, é isso que eu tenho que fazer. Meu, olha, meu, veio claro como água. É isso que eu tenho que fazer. Como o sol. Como o sol, no caso. Então, quando você tem uma tirada dessa, o que esse arcano está falando para você? Você passou já por uma fase, agora é a hora de usar a sua sabedoria, a sua inteligência, de confiar na sua intuição, mas trazer ela para um plano de compreensão, para que você possa olhar para frente e ver quais são os aprendizados que você vai tirar daquilo. Excelente. Então, é uma carta muito auspiciosa, no sentido de que também, se você for tirar para um projeto, é algo que vai falar, olha, esse seu projeto, cara, ele já passou pela pior parte. Agora é a hora de você acreditar, deixar suas intuições virem, porque você vai colher os frutos desse projeto. É, é uma carta muito auspiciosa, em geral. Sim, sim. Eu já ouvi também que, sei lá, tem aquela questão de se sair ao contrário, você pode interpretar de outro jeito. Então, eu já ouvi coisas do tipo, quando sai virado ao contrário, pode ser exatamente o aspecto dos negativos de leão, por exemplo. Um pouco de egoísmo, essas coisas também. Mas, em termos gerais, em termos da essência da carta em si, tem muito ligado a essa essência. É, então, isso que você falou faz bastante sentido. Porque, assim, imagina que o Arcano está ali, mas o herói não passou o muro ainda. Ele está atrás do muro. O que esse herói está fazendo? Ele está dentro do labirinto. Ele já está no último processo. Ele precisa só pular o muro, que é o último obstáculo. Ou seja, ele já absorveu praticamente toda a jornada do herói dele, e ele vai pular o muro. É o último obstáculo. Só que até ele pular o muro, que é o último obstáculo, ele já absorveu, sei lá, 99% da jornada. Se ele não pula o muro, ele não traz para a vida, para os outros, a experiência do que ele viveu. Ele não traz o elixir da vida eterna. E aí é por isso que ele fica no egoísmo. Então, esse símbolo do muro no Arcano, ele é esse obstáculo. Que em vez de você pegar as suas experiências pessoais e tudo e dividir, para que você consiga compartilhar o elixir da vida eterna com todo mundo, que é a experiência-ação, você fica atrás do muro. Não vence o muro. Então, você fica fechado dentro do seu ego, guarda aquilo para você, e aí você fica no próprio egoísmo, que é girar em torno do seu próprio ego. Excelente. Então, independente de você tirar ele de cabeça para baixo ou não, é bom considerar isso. Se isso que você está fazendo, na hora que sai o sol, você olhar e falar isso que eu estou fazendo vai trazer crescimento ao meu redor? A minha essência vai se expressar e eu vou causar harmonia no meu ambiente? Isso. Ou não? Ou se eu guardar isso para mim é melhor e dane-se se vai causar harmonia ou não no meu ambiente? Será que eu pensei e passei por isso? Então, essa é uma reflexão também que tem que caber dentro desse Arcano. Muito bom. Excelente. Legal, né? Finalizamos aqui, então. Finalizamos aqui mais um vídeo de Tarôs Arcanos, Arcanísticos, Segreguísticos, Arcanaurísticos. Arcanaurísticos da humanidade. É isso. Recados antes dos erros de gravação. Vários recados. Vamos lá. Tem o primeiro recado aqui. O recado da água. Isso. Beba uma água. É importante. É bom para os rins. É. Para a garganta também. Para a garganta também. Ó, a Mansão Rubi, nosso patrocinador. A Mansão Rubi fica em Piracicaba. O site deles é mansãorubi.com. Conferem no site deles a agenda de cursos que eles têm lá. É. Setembro ainda, dia 29. Felipe Cazelli. Felipe Cazelli dando magia do caos lá em Piracicaba. Em outubro, a gente vai ter o Thiago Pajé Jamas falando de hipnose, hipnoterapia. Na verdade, eu estava conversando com ele esses dias e ele falou. Meu, a minha ideia no curso é mostrar para as pessoas... Não é transformar a pessoa em galinha. Não, não é transformar a pessoa em galinha nem ensinar a hipnotizar. Não é isso. Mas para que as pessoas desenvolvam capacidades de hipnose, né? Auto-hipnose. De auto-hipnose, né? Que é aquela questão de você ter foco. E o que ele quer com esse curso? Destravar áreas do seu cérebro, da sua mente, que você nem sabe que existem, mas que vão te auxiliar nos seus processos mentais e processos de trabalho. É bem legal, bem bacana o curso. Ele tem bastante estudo nessa área. Não é uma coisa mais científica, né? Não é uma coisa mística. Tem um cara muito bacana. Vale dizer que ele ajudou o canal já com trilha sonora. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Então aproveitem, mansãorubi.com, lá em Piracicaba. Conheçam o site, conheçam a história da mansão. Eles têm lá um terreiro também, tanto que for de Piracicaba e quiser conhecer um pouco sobre a Umbanda. É uma oportunidade de ir lá. Eles são bons, né? Vão a sério lá no terreiro. Eles têm também agora um... Um... Também funciona. E, cara, e a casa é muito legal. Tem piscina, tem uma puta área grande. Lá tem um lago. Dá pra fazer casamento. Dá pra fazer festa. É bem bacana. Eu falei, né? Acho que num vídeo passado, que eu fui num casamento lá. Foi muito legal. Então é isso. O que mais? Simpósio de Hermetismo. Simpósio, dia 10 e 11 de novembro. Estaremos lá. Pra quem não sabe, o simpósio é um encontro de pessoas que gostam de estudar Hermetismo e outros tipos de ciências ocultas, de ocultismo. E lá vai ter gente falando desde tradições bem orientais, tradições que a gente tá um pouco mais acostumado também. Então, ó, o que que vai ter? Vai ter um guru indiano. Vai ter um guru indiano. Vai ter um professor da Universidade de Barcelona que vai vir pra palestrar, que é o Pérez Sancho. Vai falar de hermenêutica. Nós vamos ter um sheik falando sobre sufismo. Olha só. Nós vamos ter uma juremera falando de jurema. Nós vamos ter um mago da Sirius Gaia falando de magia e música. Oh, sensacional. Vai ser muito bacana. Nós vamos ter o Léo Lousada dando palestra sobre práticas comuns a todas as religiões e tradições. Nós vamos ter o Bruno participando de uma mesa de debate sobre caminhos e práticas. Nós vamos ter o Marcelo Deodébio. Meu, vai ser muito legal. Vai ser bacana demais. É sempre legal, né? É a sétima edição do simpósio. Fora o encontro em si. É, ainda tem um happy hour, uma festa com todo mundo junto. É muito legal. Essa troca, a chance de conhecer as pessoas, de estar lá pessoalmente, de estar conhecendo as pessoas. E vai ter uma, provavelmente vai ter uma surpresa esses dias na grade. Olha aí. Uma pessoa nova, bem famosa no mundo inteiro. Então, meu, se você não se inscreveu, se inscreve logo. Que em breve muda o lote, muda o valor. E aí você vai ver quem vai estar lá. Você vai querer ir e vai falar. Ih, caramba, agora ficou mais caro. É, e você dá pra dividir, né? Dá pra dividir, pagar no cartão de crédito. Dá uma olhada lá como é que faz. Bom, eu queria dar mais um recado. Estamos com cursos no canal. Se você quiser conhecer mais, conhecimentosdaumanidade.com.br barra cursos ou então você entra no site normal e na área cursos. Temos hoje, em setembro de 2018, já curso de simbologia e curso de história da magia dado pro nosso queridíssimo Léo. E dia 29 desse mês, de setembro de 2018, vai rolar uma transmissão ao vivo de um novo curso que, segundo ele, é o melhor, não é isso? Ah, eu acho que é o curso que eu, que eu acho que dos cursos que eu dou, eu acho que é o mais legal, que é o de Hermetismo. Esse curso, eu montei ele com muito carinho, dei uma chavada no Caibalion, principalmente pra tornar ele bem inteligível e acessível pras pessoas. Então, se você já leu o Caibalion, tem curiosidade sobre Hermetismo, aproveita porque você vai ter uma boa visão do que é o Hermetismo fazendo esse curso. Legal, e dependendo da época que você comprar, você também pode ter descontos. Como eu não sei quando você tá vendo, não vou entrar em muitos detalhes, mas vão ter três tipos de vendas, né, de preços. Então, quanto antes você entra lá, mais provavelmente você vai ter desconto nesse curso, certo? E o nosso apadrinhamento, inclusive, não só tem outros tipos de recompensa, como um grupo no Telegram, sorteio de livro, lives exclusivas, entre outras coisas, mas também depois de três meses de apadrinhamento, você tem 20% de desconto nos cursos. Exatamente, e não só isso, obviamente, tem muito mais coisa, mas isso aí é uma das vantagens, né? É, exatamente. Então, aproveite tudo que o Conhecimentos da Humanidade pode te oferecer e nos siga nas redes sociais. Primeira vez que eu falo isso. Valeu. Fica aí com os erros de gravação agora. Valeu. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente vai ter hoje? A gente vai ter bolo. É o quê? É, fica que vai ter bolo. Perguntaram recentemente se você tinha o seu tarot, acho que com a intenção de comprar um tarot do Léo... Ah, entendi. Não, eu tenho o meu tarot, que é meu, construído por mim, pra mim mesmo. Isso. Isso, eu não posso vender. Isso. Mas a gente ainda vai fazer um tarot dos Conhecimentos da Humanidade. Vai ser incrível, hein? É, já é. Usando memes, será? Não sei, será. Vou fazer duas versões, memes do Conhecimento e o tarot sério. E o tarot sério. Olha, é uma bola, hein? Bom. Muito bem, hoje dando continuidade na nossa série sobre o tarot. A gente já falou sobre... Peraí, volta que eu dei uma viajada agora. Eu vi, eu tava olhando ali, eu falei onde que ele tá. Ah, eu fui embora, assim, fiz uma projeição astral e voltei. Toma. Hoje é dia de Here Comes the Sun, Churururu, It's All Right. O que eu lembrei? Eu vejo um mundo melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia. Que insistir nos rodear. Lulu Santos. Lulu Santos, cara. Lulu Santos, muito bem. Pois é. Queria dizer uma coisa. Que eu só tô com esse cabelo porque eu achei que na última gravação apareceu o Professor Aí eu pedi ajuda pra minha esposa, ela falou, vamos passar a pomada, não sei o que, não, mas a pomada fica parecendo que eu tô com o cabelo gosmento, vai ficar melhor, te garanto, e aí aconteceu isso, não sei se tá bom ou não, ela falou que tá, eu acredito.